Fala aí pessoal, beleza? Gets aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês Tô aqui gravando, rapaziada, quase duas horas da manhã Meu amigo, meu irmão PH, me emprestou a conta dele, mano Obrigado, PH, tu é muito humilde, cara Como você já sabia, mano, PH foi o primeiro brasileiro a pegar todas as platinas E o jogo já chegou com a Damasco Quero fazer uma gameplay pra vocês aí, bonita, marota, daquele jeitinho Então já vou mostrar a Damasco aqui, rapaziada Ele deixou no AK-47, mas eu vou... Vou botar uma gameplay na QQ9, né, clã? Todo mundo gosta da QQ9 Aqui, ó, essa QQ9 E bora assistir, velho Bora assistir a gameplay dessa Damasco Se você quiser ver mais alguma arma, deixa nos comentários É só a primeira pra gente ver, ó Arma que quiser, ele tem, mano Tudo é foda, mano, PH PH é brabo demais, mano Conseguiu a Damasco em todas as armas, mano O cara é bravo demais Então vamos... Vou gravar aqui com a QQ9, né? Tá uma bonitinha que todo mundo conhece Só vamos dar um HUD aqui rapidinho PH, desculpa aí pelo HUD, mano Depois pegando o vídeo como era o HUD PH não me mata não, PH Rapidinho aqui, pô Humildade É que o meu HUD já sei de cor, né, cão? Caraca, já deixa aquele like, mano Compartilha pra todo mundo, velho Vamos hypar esse vídeo aí Primeira Damasco do mundo Ficha no teu Word PH, mano E já vamos se inscrever no canal dele Tá na descrição Tá na descrição Tá no primeiro comentário, mano Como ele me deu uma moral impressão na conta Vamos dar uma moral pra conta dele Ele tá quase pegando 10k Mas vamos tentar ajudar ele a pegar 10k, rapaziada Então eu já vou aqui na... Na Game Implation Mano, vou meter aquela dominação marota, né? Destaque no máximo No máximo é onde? Pode ser qualquer partida, né? Então vamos jogar isso aqui Bora Caraca, logo que eu encontro o Noel, mano Humilde Capturou os objetivos, você tem tomado o lead Nós perdemos o lead Aqui está o Damasco, ó Bonita, co Minha habilidade está bem, então não para mim Não é como ficar mudando os espíritos, né? Tinha que arrumasse a configuração Menos vamos aqui Eita Olha isso, ó Maquina, só maquina, pegue isso Perdoe, né? Pega Porra Pega Aqui, ó Ah, não é tomate, calma aí Calma aí, clã, a gente está diferente, clã Desculpa, não está falando muito, cara Está de madrugada aqui, não posso gritar, clã Contato inimigo O inimigo está chegando Sério, isso? Está bem, que ninguém sabe o que é o Gitz O jogo está bem fluido, hein, clã Matei uma, né, pai? Estranho, o jogo está aparecendo esses números aqui embaixo agora Achei de estranho Vamos com tudo Vai com o Jacto Não é o como, brincando Achei de estranho Contacto inimigo Capturing Bravo Changing mag We're capturing C UAV recon standing by Repeat, UAV recon is standing by Caraca, tomei Tomei, clã, emoção de jogar karma aqui Contacto inimigo Meu pai Head's up team Enemy UAV spotting Reloading 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 Bravo Bravo Pô, correu Caraca, o cara burguês, contou Enemy has Bravo We're capturing me I'm down Bring it up squad Friendly centric undeployed Caraca, o tempo Add the gun ... ... ... ... mano tá lá da mausco mano que caraca mano é uma skin bem bonita cara é uma skin de forma diferente ela não é aquela mesmice claro ela ela não tem os efeitos ela tá idêntica ao aos outros corde mano a platinona aí o cara e é uma conquista aqui mano o cara penou para pegar mano foram em horas e horas e horas para quem não conhece pegar mano quem acompanhou sabe que é difícil para caraca imagina você que pegou ouro em uma arma um platino em uma uma classe imagina fazer isso em todos o cara jogou bastante vou mostrar aqui um pouco mostrar algumas armas aqui como é que funciona mano damasco bem fácil aqui no armamento é bem fácil tu clica na arma e já tá me partindo clica armeiro personalizar camuflagem aí vai tá aqui embaixo o completão a platina olho e a nova damasco mostrou um pouco aqui ninguém cara e para ter da massa tem que ter todas né aqui ó e isso que é o diferencial tá ligado com a piseira na novamente mano agradecer ao meu amigo ph mano ligado mesmo para emprestar conta rapaziada tá quase pegando 10k vamos dar essa moral mano se você gostou do guitão gostou desse vídeo vamos lá mano custa nada chegar lá se inscrever se você já conhece também mano a fala no último vídeo dele lá fala que veio pelo guitão ph obrigado de coração eu tô tudo estranho tá tudo escuro aqui mesmo que eu precisava gravar mano atualizou agora tem muita novidade e o que sempre trazer o primeiro game play da damasco né então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou botar uma 12 aqui só e colocar colocar em tudo se você quiser fazer uma uma game play de uma arma diferente uma rusco aqui é uma eu peço para ele faça uma série com todas as armas mp5 q9 b15 a arma que ele quiser vocês quiserem fechou vai sair tamo junto abraço do burguês brigadão e é valeu